Aí pessoal, fizemos os testes aqui, né, o estator ele tá fechando curto, então ele até uma fase dele queimada, né, aí a gente vai abrir aqui, aí tirando a tampa aqui galera, dando uma limpadinha aqui tudo, eu percebi aqui, vou tirar a embreagem agora, o cabo de embreagem tá sem folga nenhuma, cara, aí não tem folga não, um pouquinho que você puxa o cabo já puxa a alavanca, ó, então tem que ficar atento a isso aqui, ó, porque numa dessa aqui você dá um desgaste prematuro na embreagem, você perde os dias de embreagem, tem que deixar a folguinha correta aqui no manete, tá, geralmente perde uns 15mm de folga, né, tem que ter a folguinha aí, senão você pode dar um desgaste prematuro na embreagem aí. Aí pessoal, realmente aqui ó, torrado, então vão tirar aí pra, pra arrumar. Aí pessoal, o estator foi enrolado aí, ó, vocês viram, ficou bacana demais, é, dando um confero, uma analisada aqui galera, é, tá vendo, o estator ele tá encostando, cara, onde fica a parte dos ímãs, você vê que esse lado aqui, ó, até, até aqui, vem dizer a metade desse certinho, ó, daqui, essa parte toda, ela tá encostando na parte do ímã, né, ó, aqui já não tá, ó, você vê que não tá polida a cabeça dele, tá vendo, aqui já tá, ó, fez só esse perceptível no vídeo aí, aqui dá pra ver melhor, tá vendo, como é que tá polidinho aqui em cima, e aqui não tá, essa parte já não tá, então, é, talvez pode ter sido, é, provavelmente, né, que é o motivo dele ter queimado, então, é, pra ele ter encostando na parte do ímã lá, e, é, complicado, é, falar o que que pode tá fazendo ele encostar, porque a distância que fica, isso aqui do ímã, é mínima, é negócio de meio milímetro, passa muito próximo, às vezes, uma leve folguinha no rolamento do eixo, já pode causar isso aí, né, então, é, não dá pra dizer, assim, ao certo, não, é algo que pode vir a queimar de novo, tá, já vou deixar o proprietário atento, que pode vir até a queimar novamente, a gente, mas, vamos montar lá com todo o cuidado, e, seguindo os procedimentos certinho, pra ficar, uma montagem bacana. Aqui, ó, na parte de cima, não sei se vai dar pra ver, tá vendo, uns leves risquinhos, ó, aqui, ó, bem aqui no meio, ó, um leve risquinho, aqui, tá vendo, Olha lá, ó, é muito pouco, ó, nem passando o dedo, você quase não sente. Então, é, possivelmente, tava encostando aqui, ó. Olha, do lado de cá, se tem. Então, já tá tudo limpinho, tá fazendo a montagem aí. Pessoal, ó, a tampa instalada aí, tá, agora, a gente vai aproveitar, eu dei uma lavada aqui, com o querosene, né, aí, vamos aproveitar, terminar de limpar essa parte de trás aqui, lubrificar aqui dentro com a graxinha, né, dar uma limpeza melhor aqui nesse pino aqui da, da embreagem, e aí fica o filé. Vou deixar só uma dica aí, galera. Esse aqui é o sensor de marcha da Suzuki. Geralmente, todos ficam por aqui. Esse sensor costuma entrar um pouquinho de umidade dentro dele, e, e, e o indicador de marcha lá no painel fica meio maluco, né. Não tem hora que não marca, marca a marcha errada. Aí, é só tirar ele, né, tira ele aqui, faz a limpeza nele, seca ele, e, que ele volta ao normal. Isso é bem comum. Geralmente, às vezes, quem bate, é, com aquelas bombas de pressão, né, aquelas vapes na hora de lavar aqui, mete pressão, e cabe entrando um pouquinho de água dentro dele. Aí, aquela umidadezinha que fica lá dentro, deixa ele meio malucão aí. É só tirar, fazer um, secar, limpar direitinho, que ele volta ao normal. Vou dar um talento nessa tampa também. Ó, situação. E, finalizado, né. Ó, lá, ó, 14. Então, ficou 100% aí, tá, galera. Aqui, o filtro, galera, esse filtro é importante você ter um, 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 um período, assim, de, né, de, de limpeza dele, porque, com o tempo, esse lubrificante fica nele, vai embora. Entendeu? Aí, fica bem dizer seco. Né, então, tem que ter um, um período aí, de, de limpeza nele, pra manter ele sempre eficiente, né. Aí, vão dar a lavada nele, com o produto da Cayenne, depois lubrificar com o óleo ainda caindo, vai ficar show de bola. Aqui, pessoal, na hora que for passar o óleo, passa só um fio de óleo, em cima, assim, ó. Que o óleo vai penetrando, e vai expandindo aqui dentro. Aqui, se você passar demais, dos dois lados, da excessa, você vai ficar pingando o óleo dentro da caixa de ar. Aqui, se eu umedecer, eu passo um fio de óleo aqui, ó. O óleo, ele vai, ele vai espalhando na, 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 na malha aí. E aí,